Começou! Apita de novo, vai, só pra ter certeza. Legenda por Sônia Ruberti O boneco dividindo a cena com o apresentador de TV está longe de ser uma novidade. É difícil achar uma emissora que não tenha pelo menos um programa com esse pessoalzinho. Ô, Júlio, dá pra dar um tempo, cara? Onde Esportes? Chega mais que eu tô de volta, hein? E tenho uma novidade pra você. Por enquanto, eu só posso revelar o nome do programa. Resenha e SPN. E outra coisa, aqui, quem menos entende de futebol sou eu. E hoje, senhoras e senhores, seria um programa especial, porque esse ano o Corinthians comemora os 40 anos daquele título de 77. E hoje, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. E hoje, 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 senhoras e senhores, senhoras e senhores. Uau.